Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ligação de parâmetros. Lembrando, para quem não viu, nós temos uma aula lá no nosso site, também no canal do YouTube, falando sobre esse assunto, que é um assunto bastante delicado, já que nós falamos sobre posição de objetos, posição de eixos pivôs, de movimentação e assim por diante. Então vou fazer aqui para vocês um breve resumo sobre o conteúdo dessa aula, só para a gente poder saber qual é o nosso objetivo. Vocês se recordam que nós criamos a modelagem de uma caixa de ferramenta sanfonada? E essa caixa de ferramenta sanfonada tem estrutura interna, significa que eu posso exibir essa estrutura através de uma renderização. Eu queria, por exemplo, criar um monte de chaves, colocar essa caixa um pouquinho aberta com as chaves aparecendo lá dentro. Então eu teria que fazer toda a movimentação aqui, pegar, por exemplo, essa alça dessa caixa, rotacionar ela, movimentar essas pequenas gavetas aqui para o lado, enfim, fazer toda a movimentação aqui manualmente. Só que eu queria fazer isso de uma forma mais dinâmica, então existe um modo onde nós podemos ligar a movimentação dos objetos de forma que eu possa rotacionar, por exemplo, a alça e abrir a caixa aqui de uma maneira bem automática, bem mais fácil, como vocês podem ver aqui. Então vou fazer mais aqui do outro lado, vou fazer da mesma forma aqui. Então vocês vão perceber que fica muito mais dinâmico e muito mais fácil usar esse tipo de modelo. E além disso, eu posso reposicionar o corpo da caixa também. Então vocês vão notar que eu posso colocar aqui a caixa em qualquer posição, pego a alça dela, fecho, vou fechar a outra alça também aqui e veja como fica fácil e prático usar os objetos quando nós temos essa automatização. Então é justamente isso que nós vamos ver nessa aula aqui, nós vamos aprender a como automatizar. Um detalhe importante, antes de excluir esse objeto aqui, eu vou colocar ele na posição original, vocês vão ver que nós temos aqui um objeto que está oculto inicialmente, mas eu vou mostrar para vocês aqui através do Unhide All, nós temos esses Helpers, que são essas caixinhas verdes. Os Helpers, eles nos ajudam na hora que eu preciso, por exemplo, editar posteriormente o meu modelo. Então digamos que eu tenha feito toda a parte de animação e eu quero mapear o meu modelo, eu quero mudar a estrutura dele, eu quero fazer com que esse buraco aqui fique mais do lado ou mais para a esquerda, eu quero fazer de forma que ele fique maior um pouco, enfim. Eu posso fazer alterações na superfície do meu objeto, uma vez que eu controlo ele através das Dummies ou dos Helpers. Se eu não controlar através dos Helpers, controlar diretamente, eu posso ter problema na hora da animação. A primeira coisa que vocês devem saber é em relação ao eixo pivô. O que é eixo pivô, Daniel? Só resumindo aqui, eixo pivô é o encontro entre as três direções, sejam elas XY e Z. Então nós temos aqui o encontro do nosso eixo pivô. Esse eixo pivô, ele vai influenciar em toda a movimentação do nosso objeto. Então eu vou criar aqui agora uma dummy ou um helper, então eu vou vir aqui no meu painel Create, Helpers, criamos uma dummy para a gente poder começar e vou criar mais um objeto aqui. Lembrando que a dummy tem o seu ponto pivô bem centralizado, como nós podemos ver aí. Então eu vou criar aqui mais um objeto agora, vou criar aqui uma tipote e agora eu vou ligar os parâmetros entre esses objetos aqui. Para a gente poder ligar os parâmetros, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é linkar essa tipote na dummy, vou pegar a ferramenta Select and Link, vou linkar aqui a tipote na dummy e assim a tipote passa a responder a movimentação da dummy. E hierarquicamente, nós podemos dizer que a tipote tem que acompanhar a nossa dummy. A dummy não precisa acompanhar a tipote, então se eu movimentar a tipote, a dummy fica quietinha aqui no local. Se eu movimentar a dummy, a tipote acompanha. E agora eu posso dizer que o nosso box vai comandar a dummy. Para isso, nós vamos acessar lá os wire parâmetros, como nós já mostramos na aula anterior. Eu vou falar aqui que a posição do meu box, a posição Z, vai interferir a rotação dessa dummy. Vou colocar aqui a rotação no eixo Y. Conectei os dois parâmetros, e uma vez feito isso, veja que nós vamos rotacionar aqui simplesmente movimentando o box para cima e para baixo. Então, nós percebemos que nós podemos ligar através dos links, ligar os objetos, e também podemos ligar os objetos através do wire parâmetros. Para quem não viu a aula, está lá no nosso site, vou deixar ela aqui separada para vocês, tá? Só que agora nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, para poder agilizar aqui o nosso estudo. Então, vamos apagar esses modelos aqui primeiramente, vamos apagar também a nossa caixa que já está automatizada. Essa caixa aqui, como podemos ver, ela não está automatizada. Eu vou deixar ela dessa forma mesmo. E a primeira coisa que nós devemos fazer, que é centralizar os eixos pivôs. Digamos que essa alça aqui, o eixo pivô dela já está no local correto. Mas digamos que o eixo pivô estivesse aqui em cima, por exemplo. Então, vou pegar aqui, dentro do meu painel hierarquia, Effect Pivô Only, Center to Objects. E agora, centralizamos aqui no nosso objeto ponto pivô. Uma vez feito isso, quando eu rotacionar o meu objeto, vejo que o eixo dele não está correto, está fora do eixo. Então, para eu corrigir esse eixo aqui, eu vou vir aqui, vamos deixar novamente aqui no centro, deixar bem fora mesmo. Vou pegar aqui um helper, vamos lá no painel Create, Helper, e vamos pegar aqui um helper do tipo Point, pode ser um Point, fica mais fácil. O Helper Point, ele tem um display do tipo Box, que vai facilitar a visualização. E aqui nós podemos ajustar o tamanho também. Vou deixar aqui no valor 15, por exemplo, para ficar mais fácil de visualizar. E agora eu vou alinhar esse nosso helper lá no local que eu quero que o meu objeto gire. Então, vamos alinhar aqui, bem nesse pontinho de Vertex aqui do nosso modelo, esse cruzamento aqui entre os pontos. Para poder alinhar com mais facilidade, não dá para fazer isso aqui visualmente. Veja que eu alinhei, mas quando eu rotaciono a câmera, está fora. Então, eu vou pegar aqui a nossa ferramenta Snap Toggle. Então, vamos ativar primeiro com o botão direito do mouse, marcamos a opção Vertex, e agora é só ativar o botão. Com o botão ativado, nós movimentamos aqui, ele vai travar nos pontos de Vertex, perfeitamente, como podemos ver aqui. Feito isso, eu posso simplesmente agora linkar a alça no meu objeto. Veja que eu linkei. E eu passo a rotacionar agora o meu objeto do tipo Helper, do tipo Point. Então, temos aqui a rotação da alça. Posso fazer isso em todos os meus objetos. Então, eu vou pegar aqui essas alças, vamos selecionar as alças, essas presilhas aqui, vamos chamar assim de articuladores, enfim. Vamos isolar esses objetos. E agora, eu vou criar cópias daqueles nossos Points. Então, eu vou criar aqui um novo Point. Vou reduzir o tamanho dele um pouquinho. Vamos colocar aqui em 8 cm. Vamos criar aqui algumas cópias agora, já próximas do local. Pressionando o botão Shift e arrastando. Vou criar aqui 6 cópias, por exemplo. Ativamos a nossa ferramenta do tipo Snap. E vamos travando aqui os nossos pontinhos. Lembrando que a alça já tem lá o Helper dela. Então, vamos fazer isso aqui em todos os outros objetos, nos pontos de articulação, claro. Então, vamos jogar isso aqui para bem próximo. E agora, eu vou voltar aqui ajustando. Veja que esse aqui já está no local. Esse aqui está fora. Então, vamos movimentar ele para o local correto. Ops! Está fora ainda. Agora sim. Esse aqui, aparentemente, está ok. Esse aqui está um pouquinho fora. Agora sim. E esse aqui também está fora, mas coloquei ele alinhado. Uma vez feito isso, vamos pegar a nossa ferramenta Select and Link e vamos linkar agora as peças. Vamos linkar essa primeira peça. Vou linkar essa segunda peça. Vamos linkar a terceira peça. A quarta peça. E, finalmente, a quinta peça. Então, com todas as peças linkadas, nós podemos vir aqui a qualquer momento e reduzir o tamanho delas. Então, vamos aqui em Size e vamos reduzir até que fique um objeto bem pequeno aqui para não atrapalhar na visualização. Então, vou colocar aqui um valor de 3,5. Vou colocar esse mesmo valor em todos os nossos points. Vamos colocar aqui 3,5. 3,5. 3,5. E, finalmente, 3,5 aqui também. Podemos sair aqui do isolamento agora, através do Isolate Selection. E vamos deixar 3,5 aqui também, nesse point. Ok. Feito isso, agora eu já posso controlar todos os meus objetos através dos nossos points. Vou desativar aqui a nossa ferramenta Snap Togo e veja que eu já tenho o controle. Ainda vai faltar um pontinho aqui nessa parte da tampa da caixa porque nós temos que fazer a movimentação dela, temos que fazer a inclinação. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui, eu vou ajustar essa tampa. Vamos lá na vista Left, botão L. Aliás, a vista Front fica melhor. Botão F. Vou ajustar aqui esses pontos de vértices. Vamos jogar eles aqui mais para o cantinho para poder ajustar aqui a abertura da caixa, já que ela não pode encostar nesse canto aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Acredito que esteja bom. Vamos fazer aqui essa inclinação. Agora eu vou criar uma cópia em espelho dessa tampa, já que o eixo central dela já está aqui bem centralizado, bem alinhado. Vamos criar aqui um espelhamento através da ferramenta Miho no modo cópia e no eixo X. E agora eu vou ajustar o outro modelo também. Então, fiz o espelhamento. Vou pegar aqui essa outra parte do modelo e vou jogar aqui alinhando a nossa cópia. Então, veja aí que eu vou alinhar rapidamente usando aqui as referências e temos aqui já o alinhamento. Uma vez feito isso, vamos visualizar aqui todos os objetos. Vou excluir essa tampa aqui que eu usei somente para poder fazer o alinhamento. Agora sim, os dois lados estão iguais, como podemos ver aqui. Posso separar os dois lados. Então, vamos selecionar o elemento e dar um Detach para poder separar as duas tampas. e agora elas estão perfeitamente separadas, como nós podemos ver. Aqui esses pontos de helper, eu vou usar eles para poder fazer a inclinação ou a angulação dessas tampas. Então, vamos fazer aqui 3,5 nesses dois pontos. Perfeito. E eu tenho que achar aqui agora qual é o eixo de rotação dessa tampa. A gente poder encontrar o eixo, vamos lá na hierarquia, Apex Pivot Only e arrastamos para trás aqui. Então, lá na vista front vai ficar mais fácil de ver. vou deixar o ponto mais ou menos aqui e agora eu vou rotacionar essa tampa para ver se vai funcionar. Veja aqui, funcionou perfeitamente. O importante aqui é a tampa não encostar na estrutura aqui dessa gaveta, dessa caixa superior. Então, rotacionei mais uma vez, não está encostando. Beleza. Vou pegar esse helper aqui, vamos alinhar ele lá no eixo pivô. Vamos alinhar XYZ com a ferramenta Align. Para quem não viu, eu usei aqui o Align e alinhei lá na nossa tampa. XYZ pivô com pivô. Ok. E agora, vou alinhar somente no eixo Y com esses helpers aqui. Então, vamos mais uma vez, Alt A de Align. Vamos alinhar aqui somente no eixo Y. E veja que agora o pontinho foi aqui alinhado com os demais pontos. Perfeito. Clicamos em OK. Agora, eu quero copiar esse ponto exatamente para o mesmo local lá do outro lado. Como que eu faço isso, Daniel? Agora complicou, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma cópia desse ponto. Então, vamos clicar com o atalho CTRL V. Vai criar aqui uma cópia. Tenho dois objetos aqui agora, um acima do outro. Vamos pegar aqui um terceiro objeto qualquer na minha cena. Vou criar aqui, por exemplo, um box. Um box simples. Botão F3. Vou alinhar esse box no centro da minha caixa. Então, com a ferramenta Align vou alinhar aqui centro com centro. X, Y, Z. Então, veja que está aqui perfeitamente alinhado ao centro da nossa caixa. Agora, eu vou linkar uma dessas peças aqui. Eu tenho duas peças, dois points. Vou linkar uma delas aqui no nosso box. Então, eu linkei aqui no box. E agora, eu vou inverter o box de posição. Então, vamos clicar aqui no espelhamento. Vou espelhar esse box no eixo Y. ou no eixo Z. Tanto faz aqui para poder encontrar qual que é a direção. E temos que marcar a opção também no clone. É importante isso, tá? Se tiver como cópia não vai girar a pecinha aqui. Então, vamos colocar como no clone. E veja que ela vai aparecer aqui desse outro lado. Então, marcamos aqui a direção X, no clone. E a pecinha que nós linkamos no box apareceu aqui. Clicamos OK. Posso excluir esse box agora. E vou linkar essas duas tampas cada uma no seu respectivo point. Então, vamos pegar aqui a ferramenta Select and Link. Vou linkar aqui nesse primeiro point. Pego a outra tampa linko no segundo point. E quando eu rotacionar esse point agora veja que ele vai abrir a tampa perfeitamente. Por questões estéticas eu vou fazer o alinhamento dessa outra tampa aqui. Veja que o eixo pivot dela está mais ou menos nesse ponto aqui. Eu vou alinhar ele a nossa pontinha de helper. Então, vamos clicar aqui em hierarquia Effects Pivot Only Ferramenta Align e alinhamos aqui no nosso point. Então, vamos alinhar XYZ pivô com pivô. Clicamos em OK e veja que agora sim todos os objetos estão perfeitamente alinhados. Aqui nesses objetos que nós havíamos criado na aula anterior nós já deixamos o eixo dele correto. Então, veja que o eixo ele já rotaciona aqui bem acima do point. Se ele não estiver como acontece aqui com essa alça eu posso fazer o mesmo recurso que eu usei agora há pouco. Então, vamos ativar o Effects Pivot Only Ferramenta Align e alinhamos lá no nosso pontinho. Uma vez feito isso eu posso rotacionar tanto o ponto quanto o meu objeto e ambos vão rotacionar perfeitamente no ângulo correto. Então, veja que o ângulo está perfeito. Agora, nós vamos começar a fazer a automatização. A automatização vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho que pegar um objeto principal e esse objeto principal ele vai conduzir todos os demais. Então, vou dizer que esses objetos aqui serão as alças que serão os objetos principais. Então, vamos colocar aqui de alça 1 0,1 e vou colocar aqui de alça 0,2. Então, assim vai ficar mais fácil. Temos as duas alças. Aqui nós vamos chamar de articuladores. Então, vamos colocar aqui de articulador vou colocar de 0,1 vamos copiar aqui articulador 0,2 articulador 0,3 somente para poder encontrar os melhores e articulador 0,4 temos quatro articuladores e temos as alças principais aqui. Então, vamos começar aqui isolando alguns objetos. Então, vou isolar essa alça esse pontinho de helper e esse articulador aqui isolamos ele na nossa cena e agora eu vou dizer o seguinte quando eu rotacionar essa alça esse ponte ele também vai rotacionar. Então, vou pegar aqui a minha alça botão Ctrl 5 e vou transformar. Mas aí eu tenho que saber o que eu vou transformar eu quero transformar a rotação mas em qual eixo eu quero rotacionar. Então, antes de adicionar o nosso parâmetro eu vou fazer aqui uma rotação manual. Então, veja que eu estou rotacionando aqui abaixo no eixo Y que aparece aqui para mim. Vejo que a rotação já está no eixo Y confiro aqui no meu helper vamos rotacionar também no eixo Y está mostrando lá embaixo e agora sim vamos pegar a nossa alça Ctrl 5 Transform Rotation no eixo Y e vou fazer a rotação do meu Point Helper no eixo Y também. Conectamos as duas rotações damos um Connect e quando eu visualizar aqui vejo que a pecinha ela rotacionou o nosso helper está ok mas a pecinha ela... e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto